Verdadeiro ou falso, você nunca fez um gol feio? Falso Verdadeiro ou falso, você nunca viu a final de 2012? Já vi, várias vezes Verdadeiro ou falso, nunca mais falou com o Felipão? Falso, falei pro Felipão, ontem eu tava comentando do Felipe, falei pra ele várias vezes Verdadeiro ou falso, você já chegou a estar acertado com o Corinthians e depois com o 15 minutos? Não, conversei com o Corinthians, mas nunca tive acertado, falso Seu filho vai ser craque, é verdadeiro ou falso? Cara, isso é muito duro de saber